É, aconteceu alguma coisa aqui nesse parque, né? Talvez, pode ser. A Fabiana não sabe se é da polícia, a gente vai ver. Parece, né? Não sei, a gente vai chegar lá perto. Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje a gente veio dar um passeio, né, Fá? Uma semana trecada em casa. Vamos fazer uma trilha, vamos também ver como tá o parquinho, vamos ver como tá um parque grande aqui na cidade também. E aí vocês vão acompanhar junto com a gente. Na entrada do parque tem uma placa, né? Ajude a parar a disseminação. Mantenha a distância social de pelo menos dois metros, lave as mãos frequentemente e profundamente. Fique em casa se estiver doente ou se você viajou. Essa aqui é essa placa mais antiga, né? Agora mudou um pouco, agora fica em casa sempre. Evite não essenciais agrupamentos. Nós estamos todos juntos nessa. Vamos lá, vamos ver como tá o parquinho. Ó, chegamos aqui num parque que tá fechado, né? Só que, ó, do lado de fora tem uns agrupamentos. A gente acha que talvez seja da mesma família. Pode ser da mesma família. Pode ser da mesma família, tudo bem. Não faz diferença, exatamente. O pessoal precisa também dar uma saidinha, mantendo a distância social. Lá tem um pessoal jogando. Talvez seja da mesma família também. Mas tá vendo? É pouca gente, né? É, eles fecharam os parquinhos porque não tem como a criança brincar no parquinho sem tocar todas as superfícies, né? E é isso que eles querem que não aconteça. O parque mesmo, o parquinho em si, tá fechado, ó, com fita lá, tá vendo? Tem mútuo, é, acho que tem mútuo. E aqui o pessoal que tá jogando acho que são da mesma família mesmo, ó. O pessoal que tá jogando bola aqui, ó. O pessoal nunca vai soltar o parquinho. Vai, mútuo. O que que é, Lolo? Nunca vai soltar o parquinho. Vai, mútuo. Vai, vai liberar, Lolo. Tem um pessoal aqui sentado também, ó. Porque também é assim, né? Senão o pessoal também fica dentro de casa mesmo, fica meio enlouquecendo, né? A vida inteira. Agora que o tempo tá começando a melhorar, né? Sim. Mas eles falam que a gente tem mesmo que sair, dar uma caminhada. É só não tem que evitar aglomeração, não contar com outras pessoas. Sim. Mas dá pra sair, não tem tanta gente assim. É, a vantagem é que aqui, por exemplo, não tem muita gente. É um lugar meio isolado, né? Então não tem muita gente. Como a gente viu lá no centro da cidade, mais complicado, né? Lá em downtown, em Vancouver. Porque lá é uma aglomeração de gente. Não tem jeito. Você sai na rua, você vai ver muita gente. Aqui tá um pouco mais tranquilo. Esse parque num dia desse, assim, estaria lotadaço. Lotadaço. Um dia desse, com esse sol, ele estaria lotado. E tá, assim, tá muito vazio. Tem um pessoal andando aqui, tá vendo, ó? A Fabiana não sabe se é da polícia. A gente vai ver. Parece, né? Não sei. A gente vai chegar lá perto. Deleida. Para. Ai, quase pisou no cocô aqui. Fabiana me salvou a minha vida aqui, ó. Olha a minha salvadora aqui. Quase sacalha. Eu vou falar pra vocês, viu? Quase medir-lhe o pé no cocôzão. Aqui, ó. É moto da polícia mesmo, ó. Eles pararam aqui. Eles estavam vendo alguma coisa. Não sei o que eles estavam patrulhando lá embaixo, ó. Mas as motos deles estão aqui, ó. Sempre andam em dupla, né? Geralmente andam em dupla. E aqui estão as motos deles. Não sei se eles pegaram alguém lá embaixo. Não sei o que eles foram fazer lá. É, aconteceu alguma coisa aqui nesse parque, né? Talvez. Pode ser. A gente percebe que tá bem vazio mesmo, né? Tá bem vazio mesmo. Ali é onde que é o Slip No Ice. Slip No Ice. Ó, aquela moça lá levou um coelho pra passeá-la. Coelho também sofre de isolamento, né, dentro da casa. Abre o sol, o pessoal quer andar. Todo mundo, né? É muita gente aqui. É a gente, inclusive, né? Pois é. Vamos lá. Vamos manter a distância social. Pelo menos dois metros, duas pessoas. Vamos lá. Crençada, tem uma regra que não pode encostar em nada aqui. Aqui em cima tem o trem passando. Ó, do outro lado, uma pessoa pescando. Pescar também tem isolamento social, né? Mais gente pescando. Mas com uma boa distância, né? Aqui é uma parte que faz ginástica, tá vendo? Também tá bloqueado. Porque esse equipamento é equipamento de contato, né? Então, pra ter vírus é muito fácil, né? Então, também tá isolado, ó. Você não pode fazer, em hipótese alguma. Lá tem algumas pessoas lá. Todo mundo passando, mas mantendo essa distância social de pelo menos dois metros. Eu não imaginava que o lugar ia estar tão cheio assim, ó. Tô muita gente. Tudo bem, tá todo mundo com distância social. Mas tem bastante gente aqui, né? Eu não tô muito confortável em andar aqui sem máscara. E, ó, lá na frente, ó. Tem bastante gente também, ó lá. Um grande agrupamento. Tudo bem, a pessoa só tá passando, né? Mas, mesmo assim, é um certo agrupamento. Então, eu não fico muito confortável com isso, não. Vou ser sincero. Quer mudar de lado aqui? Mais garantido? Melhor, né? É, não vamos pra lá, não. Tem muita gente lá. Ó, repetindo, né? Em muitos lugares tem essa placa aqui, ó. Mesma placa. Essa placa eu acho que colocaram antes da quarentena mesmo. Porque, ó, fica em casa se estiver doente, tá vendo? Então, assim, mudou a regra agora. Eles deviam atualizar essa placa, inclusive. Agora, a regra fica em casa e ponto, né? Aqui tem uma pontezinha. Aqui embaixo, ó, pessoal, na trilha aqui. Aqui o riozinho. Ó, essa trilha aqui, imaginei que ela ia estar mais isolada. Mas tudo bem, todo mundo com uma certa distância. Então, assim, tá ok. Ó, na trilha, continuamos a trilha e chegamos aqui num condomíniozinho de casas, ó. Bonitinho, inclusive. A gente nem conhecia esse condomínio. Tudo vazio, ó. Fantasma. A trilha também tá fantasma. Aquele lugar tava mais cheio porque era um lugar mais central, né, aqui no parque. Mas, ó lá, ó, condomínio vaziozinho mesmo. Vamos continuar seguindo pra cá. O pessoal não tira nem as luzes de Natal. Aqui já fica mais fácil, né? Eu também, se eu colocasse luzes de Natal, eu deixava ela. Pra pro Natal que vem também, é mais prático. É, ele tem um parquinho particular, ó lá. Olha que legal. Bem legal esse aqui. E esse aqui tem um pula-pula atrás da casa dele. Por que não trata aquela coisa amarela? Porque esse parque é particular. Particular, Lolo. E eu, pula-pula. Quem queria ter um pula-pula na casa? Eu. Você queria? Eu queria ter um parquinho na casa. Você preferia ter um parquinho? Eu queria ter um parquinho junto com pula-pula. Entendi. Chegamos aqui no fim da trilha. Mas, ó que interessante esse trator aqui. Ele tá andando no trilho do trem. Alguém conhece o que é isso aqui? Não sei o que que é. Se alguém souber, avisa aí, ó. Mas eu achei bem curioso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem legal. A gente descobriu uma usina. Parece que é uma usina elétrica. Não sei. Parece. Tô falando lá perigo e tal. Parece que é uma usina elétrica. Aqui no meio do mato, no meio da trilha. Ó, agora a gente tá andando dentro de um condomínio, ó. Também tá tudo vazio por aqui, ó. Condomínio bem bonitinho. A gente descobriu agora, inclusive. A gente não conhecia. Olha lá as casinhas. Bem bonitinho aqui. E todo mundo. Nem tem ninguém na rua, ó. A gente vê. Os lugares que fica mais gente aglomerada são os centros, né? Então, você vê aqui, numa área mais afastada, não tem ninguém. Então, eu tô me sentindo que eu tô dentro de um cenário. Parece uma cidade cenográfica. Porque é cenográfica. Porque primeiro que não tem ninguém. Eu não sei. Tá tudo bonitinho. Parece cenográfica. Parece uma cidade cenográfica mesmo. Olha que bacana. Olha que bacana esse daqui, ó. Esse cartaz, avisando aqui, ó. O cartaz feito por criancinha. E lá embaixo a hashtag. We are all in this together. Então, estamos todos juntos nisso daqui. Passando por isso, né? Então, tem essa hashtag aqui. E aí tem informações. Tem o site lá, ó. Porticoquitlin.ca Barra Covid-19. Quem quiser visitar, tá aí. Fica a dica aí. Aqui, por exemplo, ó. É uma família, tá vendo? Eles estão aqui, ó. Isolados, sentados. Então, é relativamente ok, né? Tá vendo? Então, tá ok. Seguro. Vamos dar uma olhada agora como tá a cidade. Vamos dar uma passadinha na cidade aqui. Pra ver como é que tá. Aqui, por exemplo, ó. Tem um shoppingzinho. Tá vendo, ó. Tá tudo meio que fechado aqui. Poucos carros. Mercado aqui, ó. Acho que o mercado tá aberto, mas acho que tá limitando a entrada também. Banheiro público tá aberto. Aqui é o banheiro público. Aqui é o lugar mais sujo do mundo. É, o banheiro é meio sujo, né, Eric? E tá aberto. Cheio de vírus aí, espalhando. E o parquinho, inclusive, a Fabiana leu. Fala aqui. Alguns parques de Vancouver, eu sei que vão fechar os estacionamentos. Stanley Park, os parques grandes, né? A Kitsilano, o English Bay, eles vão fechar os estacionamentos. Pra desestimular as pessoas a irem nesses parques. Pois é. Aqui tá aberto ainda, ó. E tá cheio de casa estacionada. A gente achou um barrel de fire ants. Não entendi nada, mas tudo bem. Sei lá o que ele achou. Um formigueiro de fogo. Formiga de fogo, ele é assim. Certo? Não, uma formigueira. Uma formigueira. Uma formigueira. Formigueira de fogo. Formigueira que era família de formiga de fogo. Bom, é isso, pessoal. Estamos mostrando pra vocês aqui um pouco do dia a dia aqui, nessa nova rotina de vida aqui. É, a vida continua aqui, né? A gente pode sair. A gente não tá ainda nesse ponto de... Como alguns países já estão, né? Das pessoas não poderem nem sair de casa. Aqui ainda, como todo mundo tá respeitando essa regra do distanciamento, eu acho que aqui tem menos gente também, né? É, a grande vantagem é que aqui tem menos gente. Tem menos gente. Então você consegue sair e não ficar cheia de pessoas. Pois é. Quando a gente mostrou o centro da cidade, a gente achou que tinha muita gente lá, muito aglomerado, né? Aqui eu achei mais tranquilo. Apesar de ter em alguns pontos bastante gente, eu achei mais tranquilo, né? É, a gente mora num subúrbio, né? A gente mora numa cidade mais afastada, então você consegue, você consegue fazer uma caminhada de uma hora, duas horas, encontrando pouquíssima gente. Pois é. Bom, é isso. Se vocês quiserem ver mais da rotina aqui, o dia a dia, durante a quarentena aqui no Canadá, comentem que a gente volta aqui e traz mais pra vocês. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho do YouTube pra receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Saúde, hein? Todo mundo se cuida. Lave as mãos. É, sim.